Que Deus abençoe a todos. Santíssimo Sr. Presidente, Humberto, Santíssimos Senhores e Senhoras Deputados, Imprensa, Galeria, aqui quero saudar a pessoa dos professores que chegam a esta casa, aqui é a Casa do Povo, das demandas legítimas, sejam bem-vindos, suplementando a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Ontem, Sr. Presidente, eu iniciei um pronunciamento destacando uma agenda que tivemos em Brasília, uma agenda propositiva buscando demandas, atender demandas do Estado tanto do setor produtivo, como também demandas das questões sociais do nosso Estado do Maranhão. E conseguimos avançar em algumas delas com algumas perspectivas já de entendimento no Parlamento Amazônico, mas também eu quero fazer referência na manhã de hoje da agenda que nós tivemos com o Secretário Nacional da Pesca e Aquicultura, o Sr. Davidson Franklin de Souza, que nos recebeu em seu gabinete. Conversamos por várias horas, destacando a necessidade de investimento no Estado do Maranhão. Foi uma agenda em que pudemos, inclusive, falar das problemáticas que estão passando os nossos pescadores, os nossos aquicultores no Maranhão. Digo isso porque nós conhecemos a realidade desses setores, como também de outros. E, na ocasião, eu falei de uma problemática muito séria que está hoje acontecendo na sede representativa da pesca no Estado, que era a antiga Superintendência Federal, SFPA, mas que hoje não é mais Superintendência Federal, considerando que o Ministério da Pesca foi extinto. E, naquela sede hoje, que é uma coordenação, os presidentes de entidades estão praticamente sendo humilhados. Pescadores, da mesma forma, porque não está tendo praticamente atendimento. Não existe atendimento naquela sede. Por que não está tendo? Por conta da limitação em receber processos dos pescadores. Estimaram, parece que, 10 a 15, 20 processos no máximo de cada presidente. São demandas de atualização de dados. Os pescadores estão tendo os seus RGPs, que é o Registro Geral de Pesca, cancelados. Então, uma problemática muito séria, porque nós sabemos que a coordenação, antiga superintendência, ela dá a licença para exercer a atividade. Quem vai dar o direito, dizer se tem direito a outros benefícios, aí vai ser o exercício da profissão. Isso é como prevê e ampara a própria lei. Mas aquela sede, aquela coordenação, ela dá as condicionantes, o registro, para que aquele profissional possa exercer a sua atividade. E, nesse sentido, o que não está havendo, não está havendo mais registro inicial, é uma reclamação constante. As atualizações não estão acontecendo a contento. Um sistema totalmente falho. Eu expus toda a problemática para o secretário, inclusive com o registro de agricultor. Demora. Porque, na época, que eu era superintendente, nós conseguimos emitir online. O agricultor fazia o seu registro em qualquer lugar do Estado. Ficava no nosso sistema. Nós imprimíamos, assinávamos e dava para ele o direito dele poder ter o seu registro de agricultor. E eu solicitei ao nobre secretário nacional, Davidson, que pudesse intervir nessa problemática que não deve ser só do Maranhão, deve ser de todo o país. Dada também as divergências de mudanças, tanto das preintendências, da coordenação, como também da questão macro, que é a própria secretaria nacional, que antes estava na agricultura, agora está no indústrio de comércio, e que já tem uma perspectiva até o final deste mês, o mês de setembro, de ir para a presidência da República, sem apenas ser uma secretaria especial, com autonomia. O que vai ser melhor? Então, dadas essas mudanças do governo federal, infelizmente, esses profissionais da pesca e da agricultura estão sendo prejuícados. E nós, como também representantes desse setor, desse segmento, solicitamos que aquela secretaria nacional pudesse realmente desenvolver esforço no sentido de melhorar o atendimento e dar o direito aos trabalhadores maranhenses. E nós já aqui, inclusive, seu presidente, já tenho uma indicação formalizada com todas essas proposições para facilitar o processo de registro, melhorar o sistema, mudar esse sistema que é um sistema falho, tem que ter mais segurança, nós temos que resolver a questão da regularização dos pescadores e dos agricultores, até porque também, quando eu falei agricultor, os bancos pedem o licenciamento da agricultura e é uma condicionante que está ligada à Secretaria Nacional e ficou o compromisso do secretário em atender a nossa demanda, mudar o sistema, resolver essa problemática muito séria. Eu quero parabenizar, inclusive, o Davidson, que está fazendo um grande trabalho lá em Brasília e que vai revolucionar a pesca, mudando o sistema, colocando o registro de pescador e agricultor de forma online. Vai ser uma revolução da pesca. e ainda mais com relação à questão da segurança. Só para concluir, seu presidente, com relação à questão da segurança, evitando fraudes, vai ser um sistema que vai poder cruzar as informações, vai dar mais tranquilidade ao órgão que faz o pagamento do seguro-defesa, por exemplo. Como também a questão das aposentadorias ou os outros benefícios inerentes ao trabalhador da pesca e da agricultura. Então, ficou esse compromisso. Inclusive, estou entrando com requerimento também, solicitando uma audiência pública para discutir essas problemáticas e ficou acertado para a segunda quinzena de setembro, provavelmente dia 22, e aqui de já faço o comitê das vossas excelências ao povo do Estado do Maranhão que acompanha essa audiência pública para que nós possamos realmente discutir um setor muito importante para o Maranhão, que é o setor da pesca e da agricultura. Muito obrigado a todos que Deus nos abençoe.